As músicas do carnaval, sabe, nós temos alegria, mas a alegria nossa é totalmente de uma, é tão diferente de um carnaval assim. Quando você lê a Bíblia, um rei fez um carnaval, uma festa, era carnaval igual hoje, só que de repente apareceu escrito na parede, mene, mene, tec o parcinho, houve uma palavra que Deus escreveu, já dizem pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Então o carnaval em falta, carnaval é um carnaval de carnalidade, carnalidade não é simplesmente assim carne, não, é o estando do homem carnal, ou seja, nós somos um ser espiritual, mas a carne, que é o prazer da carne, vai para onde? Para a luxúria, para o adultério, para o sexo desenfreado, para o roubo, e para toda a carne, sabe, você vê os frutos do Espírito e as obras da carne na Bíblia. Os frutos do Espírito são espontâneos, amor, a paz, a alegria, todas essas verdades, tudo isso que nos alimenta, que nos traz vida. Muitas vezes as pessoas acham que nós, que temos Jesus, temos uma vida triste, uma vida assim sem prazer, uma vida sem sentido, uma vida assim tão cercada de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não é uma questão de não poder, é nós que falamos, eu posso não fazer, eu posso não ver o carnaval, eu posso não pular o carnaval, eu posso não fazer, é completamente diferente de ser obrigado a não fazer. Deus não nos deu o que? O livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade, nós somos livres. Você pode estragar a sua vida se você quiser, mas você pode também preservar a sua vida. Você pode trazer sobre a sua família uma grande bênção, proteção, como você pode também o que? Abrir as portas da lascivia que vem pela TV, por aquilo que você pode usar nas ruas, para até assistir uma escola de samba. Mas o que acontece? Você tem liberdade, mas o que você semeia, você vai colher. E não pense que não traz consequências. E traz consequências assim muito terríveis, muito terríveis. Tem pessoas que saem daqui de Belo Horizonte para ir lá para o Rio de Janeiro para assistir escolas de samba. Tem pessoas que vão de um lado para o outro. Tem pessoas que fazem dívidas para fazer uma fantasia. Mas muitas vezes a pessoa quer o que? Fazer, mas ela não quer mostrar que é ela que está fazendo. Por isso que tem o que? Uma máscara. E essa máscara, quando a pessoa tira, no final do carnaval, tira a máscara, vê quantas consequências estão acontecendo. Eu só quero abençoar a sua vida. Você continua sendo livre, 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 totalmente livre. Deus te deu a liberdade, mas você é livre, tanto para fazer o mal, quanto também para fazer o bem. Mas agora fazer o bem, fazer o bem nada mais é do que é o bem que para você mesmo. O bem que chega para você. Não é o egoísmo então. Quanto mais você semeia amor, bondade, fidelidade e os frutos do espírito vão brotando na sua vida. Mas por outro lado, as obras da carne vão fazendo o que? Você murchar. E você murcha, sabe? Quantas pessoas, principalmente no carnaval, se matam. Pessoas que tinham tudo. Ou seja, situações assim tão terríveis. A quantidade de bebida, de sexualidade assim desenfreada. É uma vida assim tão torta. O que acontece é isso. As pessoas têm esse vazio no coração. E aguardam a chegada do carnaval para preencher esse vazio com pulando o carnaval. Assistindo o carnaval. Muitas vezes ele não vai lá para a folia, mas ele fica dentro de casa assistindo. Qual que é a diferença? Nenhuma. Mas agora, guarde o seu coração. A palavra de Deus diz sobre tudo que você deve guardar. Guarda o seu coração. Não deixe de forma alguma o seu coração ficar manchado. Por quê? Se você tem filhos pequenos, eles vão crescer vendo o quê? O exemplo dos seus pais. Os filhos seguem o exemplo dos seus pais. Compreende? Se você fica sentado na poltrona, assistindo o carnaval, seus filhos vão ficar também. Seus netos vão ficar também. Ah, mas é só pela televisão. Qual que é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Compreende? Não é assim. Eu quero que você entenda isso. Deus não quer que a gente viva assim, tão triste, tão chuosinho, tão para baixo, tão caído. Não. A verdadeira alegria é a alegria do Espírito Santo. A verdadeira alegria é esta que extravasa no nosso coração. A verdadeira alegria, fruto do Espírito Santo, já traz para dentro de nós uma convicção tão grande que o nosso nome já está escrito no livro da vida. Olha, nosso nome está escrito no livro da vida. Aquela pessoa que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o nome dele está escrito no livro da vida. Mas agora, será que ele tem consciência que o nome dele está escrito no livro da vida? Será que ele vai precisar agora fazer, se dobrar diante das obras das trevas e principalmente nesse tempo agora de carnaval? Não, não entre por esse caminho. Ah, mas depois do carnaval eu confesso meus pecados a Jesus e eu sei que ele vai me perdoar. Mas isso é o quê? Vagabundagem. Não é assim. A nossa vida é uma vida séria. A vida cristã é uma vida séria. A vida cristã não tem, sabe? Nós não temos máscara alguma. Por que as pessoas colocam máscara no carnaval? Exatamente para não mostrar o rosto, para não mostrar as duas caras que ele tem. Uma que é uma máscara e quando ele tira a máscara é a mesma pessoa. Mas ele com aquela máscara, ele está querendo o quê? Enganar a ele mesmo. Enganar a ele mesmo. Enganar a sua família. Enganar seus filhos, seus netos e por aí vai. Então esse é um tempo. É um tempo que é assim, muito delicado. Parece que a horda de Satanás, aquela fúria, ele aproveita esse tempo, sabe? Ele aproveita esse tempo de seres humanos, principalmente aqui no Brasil, se dobrarem diante dele. Mas que você, você que tem o Senhor Jesus na sua vida, não se dobre sobre tudo que você tem que guardar. A Bíblia fala, o Senhor Jesus guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Não deixe seu coração ficar contaminado com esse veneno. Não deixe seu coração ir sendo o quê? Sufocado, sufocado, sufocado. E depois do carnaval só vem o quê? Consequências. 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 Nós colhemos só o que plantamos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos. E você, que é pai, que é mãe, avô, avó, tio e por aí vai. O vinco familiar. É um tempo de usar esse feriado para a família. É um tempo de vocês almoçarem juntos, conversarem, abraçarem. Há um tempo assim. Há um tempo de ler um livro. Há um tempo de voltar para a Bíblia. Ler. Ler a palavra. Ouvir a palavra. Hoje, tem a Bíblia todinha, mas todinha. Já no telefone. Eu tenho a minha Bíblia aqui toda gravada. Tantas Bíblias hoje estão aqui ao seu dispor. É inglês, é espanhol, é italiano, é francês. Você pode se deleitar ouvindo a palavra. E a palavra provoca o quê? Vida. Se eu disse examinar as Escrituras, Por que vós jogais nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Muitas vezes as pessoas ficam assim, questionando. Achando assim, mas o cristão. O cristão não tem alegria. Não. Ele tem a alegria do Espírito Santo nele. Ele tem essa alegria, sabe? Esse gozo. Mas é um gozo diferente. A alegria de saber que o nome dele está escrito no livro da vida. A alegria de ser alimentado pela Bíblia. A alegria de ver os seus filhos, seus netos, como eu disse, crescendo, vendo em seus pais um referencial de integridade. É isso. De integridade. De pureza. Guarda. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Leve outras pessoas para virem em você. Que você reflete o coração de Jesus na sua vida. Guarde o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar. O Senhor Deus diz, guarda o seu coração. Guarda. Para que não haja brecha nenhuma. Para que não haja, assim, Eu posso dizer, eu posso dizer, essa peste que vai sugar a sua história. Tantas situações, assim. Há um tempo, assim, que você percebe um número tão grande de acidentes, tanta bebedice e tanta situação tão horrível. Não significa que você vai ficar mergulhado, assim, só na sua tristeza, naquilo que é proibido. Não. A palavra diz, Paulo falando, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ele vai fortalecer você para atravessar esses dias, não indo pelas trevas, mas pautando a sua vida, a sua família, toda a sua casa. Pode olhar para você como um referencial. Não significa que você tenha aquela cara fechada, não. Porque tem gente que fica com a cara tão fechada que estraga tudo. Você tem essa alegria do Espírito Santo em você. E os frutos do Espírito são espontâneos. São tão espontâneos. Você tem dentro de você o Espírito Santo. E quando você vê os frutos do Espírito, o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, você vai vendo que o fruto não é assim. Você precisa fazer força para ele brotar, não. Você vai abrir o seu coração. Você vai experimentar a verdadeira alegria. Então, nesses dias, chamado de carnaval, talvez você não vai precisar trabalhar na segunda-feira. Hoje é sábado, domingo. Mas amanhã, você vai fazer o quê? Se prepare. Procure colocar a leitura da sua Bíblia em dia com você. Procure, não sei, você pode fazer a sua caminhada ouvindo a Bíblia, como eu sempre faço. Tem tantas possibilidades de você se alimentar da Palavra de Deus. Tempo para você ficar mais isolado um pouco dentro de casa. Há tantos livros para você ler. Tantos que você tem, mas você nem abriu. Você pode começar a ler livros que te edificam. Você pode fazer tantas visitas que você gostaria de fazer aos seus familiares dentro da sua própria cidade que você não tem feito. Ou, quem sabe, você possa viajar amanhã para visitar um familiar seu em outro lugar. Ou você pode usar esse tempo chamado, entre aspas, feriado, para você ser uma bênção. Vá para o hospital, não para ficar na cama do hospital. Vá para você chegar ali, visitando os enfermos, orando por eles, cantando com eles, orando, sabe? As pessoas vivem tão solitárias. Oportunidades que você tem para ligar para os seus colegas de trabalho. Aí você vai falar assim, como? Ligue para eles. Ligue. Deus vai colocar palavras na sua boca para você abençoá-lo. Não comece já gritando, assim, você não pode ir para o carnaval, mas ele não tem forças para não ir. Por quê? Enquanto ele não nascer de novo, enquanto a lagarta não vira borboleta, a lagarta só vai andar aonde? Só na imundície. Ela não tem consciência que ela é uma lagarta. Ela não tem consciência disso. Ela vai para o lixo, como que está no lixo. Vive-se arrastando a você que já deixou de ser lagarta. Passou pela metamorfose que chama Novo Nascimento na Bíblia e virou borboleta. Por que a borboleta vai ficar novamente no lixo? Não. Você tem outro tipo de alimento. Você tem outro tipo de cântico, sabe como? Outro tipo de cântico. Outro tipo de cântico. Você não vai se dobrar diante do diabo. Eles falam do diabo assim com chifrinho. E no carnaval você vê a quantidade de gente que você vê passando pelas ruas, tanto assim, com a máscara dele. Faça isso não. Tenha você a bênção de poder ter realmente uma vida pura, uma vida santa e uma vida tão bonita aos pés do Senhor. Amém? Hoje ainda, neste sábado, às dez da noite, eu quero voltar aqui, se Deus permitir. Voltar para olhar nos seus olhos. Eu sempre olho. Sempre eu fico olhando só para você. Eu não consigo olhar para duas pessoas. Não consigo. Mas eu olho para você. O meu coração que me traz aqui não tem outro propósito, a não ser fazer você abrir o seu coração para deixar que Jesus Cristo reine na sua vida. Eu sei que você não quer sujar a sua vida. Eu sei que você tem o desejo tão lindo de ter o seu coração sempre limpo. Não maculhe o seu coração. Não entristeça o Espírito Santo. Deixe. Porque cada dia com Jesus é algo tão lindo. Nada se compara ao perfume de Jesus. Não é um perfume que a gente sente um cheiro. Não é isso. Mas é a nossa vida que exala a santidade. Você não precisa levantar uma bandeira dizendo assim. Eu sou santo. Nada disso. Não. As pessoas em sua volta percebem uma diferença em você. Seja o seu olhar, seu sorriso, seu ouvir, até o seu vestir. Viva. 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 Desfrute da vida. As pessoas que vão pular o carnaval, tudo o que elas desejam é ter o que você tem hoje. Tudo é que eles estão pulando ou vão pular o carnaval, desejam é o que você tem hoje. Porque se você já nasceu de novo, você tem o seu nome escrito no livro da vida. As pessoas que vão pulando o carnaval não têm o que você tem hoje. A paz, verdadeira alegria, um prazer tão grande de você olhar no espelho e ser um exemplo para os seus familiares. Quero te abençoar. Tenha uma tarde maravilhosa. Aproveite esse tempo. Amanhã é domingo. Vá para a igreja. Leve outros com você. Celebre. Se alegre. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Você vai na igreja. Onde a Bíblia é pregada. Onde tem homens que podem ser um exemplo para você ensinando a palavra. Viva debaixo do favor do Senhor. Então, até a noite, se Deus permitir, às 10 horas. Um beijo para você. Um beijo para você. Um beijo para você.